Eu trocaria o belo de adorar, por te amar, mas assim não pode ser Mas sei que você gostaria de mim, se gostar de você Quando você me viu, você poderia ser minha se você quiser Você poderia ser a minha mulher, se você quiser Você poderia ser a minha mulher Quando eu te vi, não me eu tenho de interessar em você Nem eu, nem você, te amo de palavras pra dizer Quando você me viu, você poderia ser minha se você quiser Você poderia ser a minha mulher Se você quiser Você poderia ser a minha mulher E eu poderia ser o teu homem também Mas está tudo certo Cada um tem que vir o seu bem Mas se você quiser Você poderia ser a minha mulher Você poderia ser a minha mulher Quando você fala só um parê, isso aqui é...